Fala galera, Ferda Esfer aqui, sede formando uma lenda episódio de número 7, a estreia no Brasil. Depois de 12 jogos pelo time do Shellman, Ferda Esfer convocado para a seleção e Ferda Esfer vai jogar pela seleção. Muito bem, no primeiro jogo o Ferda Esfer não jogou, nem ficou no banco, ficou só de suplente mesmo. Mas no segundo jogo o treinador deu a oportunidade, o Ferda Esfer vai para campo e já começa com 6 minutos, fazendo uma boa jogada, passando na marcação. Chegou na linha de fundo, fez um cruzamento, mas o Neymar acabou não conseguindo mandar para o fundo do gol. A bola desviou no Alcarras, o goleiro, saqueiro do Paraguai, foi para escanteio, o Davi Luiz quase acertou o gol, mas a bola foi fraquinha, foi para fora. Jogadinha de habilidade para vocês, Ferda Esfer aí na seleção também fazendo bonito, dançando para cima dos zagueirões do Paraguai. Olha só, Ferda Esfer procurando um espaço para passar do zagueiro, acabou conseguindo passar, fez uma tabela com o William, foi para a linha de fundo, passou de novo do zagueirão e mandou para o fundo do gol, o Ferda Esfer na estreia pelo Brasil com a camisa amarelinha, conseguindo fazer um golaço aí, ajudando o Brasil. Muito bem, tabelinha com o William ali no finalzinho. A zaga, a marcação falhou bonito e o Ferda Esfer não desperdiçou, colocou no fundo do gol. O Paraguai está perdendo o jogo para o Brasil de Ferda Esfer, muito bem. Ferda Esfer mais uma vez levando aí para o fundo, dançando na frente do zagueiro. Olha só o Ferda Esfer, muita calma ali, dançando mesmo para cima do zagueiro, cruzamento, mas a zaga conseguiu tirar esse cruzamento. Aos 41 minutos de novo o Ferda Esfer, Brasil aí, também passando várias jogadas pelo perto do Ferda Esfer. Cruzamento para o Hulk, ele preferiu chutar de primeira, não era jogada, ele acabou mandando para fora, bem longe do gol. No finalzinho ainda do primeiro tempo, o Ferda Esfer abriu o espaço e mandou para o gol e olha só, a bola foi bonita ali. Quase, quase entrou e aos 45 minutos, antes de terminar ainda o primeiro tempo, o zagueirão Alcarras foi lá e fez, empatou para o Paraguai depois da cobrança de falta. Olha só, a zaga afastou mal, o Ferda Esfer conseguiu interceptar, fez o chute, mas a bola saiu por muito pouco, quase, quase. Felipe Luiz tabelou com o Ferda Esfer, chegou na linha de fundo, acabou voltando, tocando ali para o Ferda Esfer, que chutou, mas o Alcarras fez aí o corte, salvando o time do Paraguai, o que seria o segundo gol do Ferda Esfer. Muito bem, mas a jogada não parou por aí. Ferda Esfer, olha só, a bola voltou nele, ele passou de novo do zagueiro, abriu um espaço ali, tocou no Diego, que mandou esse chutaço. Olha que chute lindo de Diego, a bola entrou no ângulo, galerinha, que beleza, belo gol do Brasil, mais uma vez na frente do time do Paraguai, 2x1 agora. Jogo apertado contra o Paraguai também, seleções, a gente pode esperar sempre isso, jogo sempre apertado. Muito bem, o que importa é que o Brasil está na frente e que o jogo acabou assim, bela estreia do Ferda Esfer pela seleção, fazendo um gol, dando assistência com vitória. Que beleza, nota 9.3, foi o melhor em campo aí o Ferda Esfer, até fui confirmar, o outro mais próximo dele foi o Diego com nota 8. Muito bem, estreia com vitória realmente do Ferda Esfer e o Brasil conseguindo aí se dar bem nas eliminatórias da Copa. Jogo contra o UCDAFC, olha só hein, que nominho, que beleza esses nomes aí da Liga da Irlanda, hein. Ferda Esfer de volta aí, do Brasil para o Shelburne, né, um dos melhores times para o pior. Não tem problema, o time do Shelburne está jogando bem, olha só agora o Ferda Esfer entrou forte aí no adversário. Mais um cartão amarelo para o Ferda Esfer, o Ferda Esfer não poupa hein, toma vários cartões o Ferda Esfer. É porque não tem muita habilidade aí para tomar bola e eu sempre estou lá ajudando a defesa também. O UCDAFC conseguiu sair na frente, não era o jogo para o time do Shelburne, a bola estava difícil de chegar lá na frente. Mas o Ferda Esfer recebeu essa bola, conseguiu dar um passe e o Huggins não desperdiçou. Mandou para o fundo do gol mais uma assistência do Ferda Esfer. Parabéns aí para o Shelburne, conseguiu empatar o jogo, o jogo que estava bem difícil, quase sem chances de gol. Mas nessa jogada aí, olha só, ainda contando com o desvio do zagueiro que finalizou aí a jogada, conseguiu empatar o time do Shelburne. O time do Shelburne que não parou por aí, não desistiu, o Ferda Esfer passou bonito do primeiro ali, deixou o segundo para trás também na saudade. Chutou para o gol e a bola entrou no cantinho do gol, mais êxitos completos pelo Ferda Esfer. Êxitos de finalização, êxitos de curva, eu quero tudo isso, cobra falta logo. Por enquanto ainda não dá, muito bem, belo jogo aí do Ferda Esfer, nota 9.0. Uma nota não é o que está acostumado, mas está boa também. O time virou um jogo que estava difícil. Muito bem, galerinha, próximo jogo é contra o Chamarok de novo. O Ferda Esfer vai de meia esquerda, o Chamarok tem dois jogadores machucados e um suspenso, hein? Que beleza. Começa o jogo, o Ferda Esfer leva a bola para a linha de fundo. Olha só esse chute num rebote, o goleirão tendo que se esticar todo ali para conseguir salvar o goleirão do Chamarok. No segundo tempo agora, olha só, Deneri, não sei como é que fala esse nome, ele fez o gol do Chamarok. O jogo estava difícil de novo, dois jogos na sequência aí que a bola não entrava, estava bem difícil de jogar. A Zaga conseguindo fazer a marcação para cima do Ferda Esfer. Jogador de seleção é outro nível, né, galera? A Zaga marca mesmo. Brincadeiras à parte, o Ferda Esfer foi para cima e ele não perdoa. Olha só o chute, o goleirão conseguiu fazer a defesa e depois aí mesmo com todo esse desentendimento, ele conseguiu ficar com a bola. O Ferda Esfer chegou na linha de fundo, ele ia cruzar, acabou não dando ali, a Zaga conseguiu travar na hora certinha. Mas deu certo, o Money aí, o dinheiro, conseguiu fazer o gol do Shelburne. Shelburne que empata aí para cima do Chamarok. Chamarok que continua indo para cima e olha só nessa jogada aí, eles conseguiram fazer o gol, o cabeceou para baixo. Cabeceou certinho como manda o Mano Alte, o Rice aí, o jogador do Chamarok. O Chamarok que é um dos candidatos a títulos também nessa Artur City League, tá sempre bem aí nas posições. Ferda Esfer partiu para cima, olha só, tirando de todo mundo o chute, mas a bola foi na trave. Não teve problema logo na sequência da jogada, o Ferda Esfer dominou na entrada da área e mandou ali mais ou menos da marca do pênalti. A gente empata o jogo para o time do Shelburne com 90 minutos de jogo, hein? Jogo difícil, mas o Shelburne fora de casa conseguindo um bom resultado, um empate para cima do Chamarok Rovers. Nota 9.2 para o Ferda Esfer. Bela nota, belo jogo, fui dar uma olhada nos êxitos, vi que o meu jogador está conseguindo se evoluir bem. Falta pouco para ganhar a próxima estrela de drible, que seria a última, seria a quinta. Muito bem, galerinha, mais notícias boas sobre o Ferda Esfer. E por hoje era só, Ferda Esfer aí jogando muito bem, hein? Logo logo a gente volta com mais de Formando Uma Lenda. Falou!